Hoje, vamos refletir em famílias com Jesus, te amo mais a ti. É comum acontecer que algumas pessoas percebem que há mães que amam mais seus filhos do que seus próprios maridos. Talvez filhos que costumam amar mais suas mães do que suas esposas. Sogras que amam mais suas noras do que seus filhos. Avós que amam mais seus netos do que seus próprios filhos. Essa opinião é verdadeira? Olhar o amor desta maneira nos faz sentir inseguros e rejeitados. Todos queremos ser amados, mas nos angustiamos ser amados menos do que o outro. O amor de Deus é abundante. Amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 Quando experimentamos esse amor de entrega, bondade e misericórdia, ocorrem milagres em nossa relação com Cristo. Ocorre o milagre de morrer para o egoísmo. O milagre de amar quem nos fez mal. O milagre de não fazer distinções ao amar o próximo. O irmão do meio desaparece. A sogra indesejada. Não sentimos inveja se alguém é mais amado do que nós. Pelo contrário, ficamos felizes de que outros sejam mais amados do que nós. Quando nos sentimos seguros no amor de Deus e em nós mesmos, nunca mendigaremos amor. Seremos pessoas que levam amor para nossa família, nossa igreja e até mesmo para aqueles que consideramos que não merecem ser amados. A abundância de amor que Deus nos dá é suficiente, tanto que o ódio se transforma em amor, o ressentimento em perdão, a ganância em generosidade, a preguiça em diligência, a guerra em paz. Não é suficiente a graça através do sangue de Cristo? As escrituras dizem em 1 João 4, 7 e 8 Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama nasce de Deus e conhece a Deus. Sabemos que há diferentes expressões de amor dentro do círculo familiar. Talvez algumas pessoas sejam mais afetuosas do que outras. Se você sente que não recebe a mesma expressão de amor, tente dar o que deseja receber. Essa é a lei da semeadura e colheita. Muitos amam de acordo com a forma como foram amados durante a infância e adolescência. Outros não sabem amar porque não sabem expressar. Mas, através das escrituras, podemos aprender a nos amar sem nos fazer mal. Apaixonar-se por Jesus todos os dias e você encontrará uma maneira gentil de abraçar aquele que um dia o menosprezou. Palavras carinhosas para aqueles que foram rudes com você virão à sua mente. Você aprenderá a retribuir o bem pelo mal recebido. Jesus disse em 1ª de João 4,16 ao 19. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Minha oração. Eu te amo mais, Deus, porque ensina-me a amar. Eu te amo mais, Deus, porque seu amor não é egoísta. Eu te amo mais, Deus, porque seu amor não me machuca. Eu te amo, Deus, porque ensinas-me a amar toda a minha família. Amém. Amém.